Fala comigo, não vai bagunçar não? Duvida, duvida, já trocou até a embreagem, fala comigo Bora, seu bravo, olha aí Z900, nova, a shred do amigo R1, R1, S1000, Z1000 Olha lá, S1000 lá, shred 1000 ali, rapaz, esse negócio hoje aqui, tá bonito demais E o pai já tá com a mão coçando, ah, Jesus, segura Papai do céu, abençoa o rolê, no nome de Jesus, obrigado Mais uma oportunidade, protege o senhor, protege Vamos que vamos, galera, dedola no like Dedola no like, é importante, é importante pro canal, pessoal O inscrito do canal pediu pra fazer um rolê aqui nesse painel Então eu vou fazer nesse painel redondo aqui que ele pediu Vambora, vambora, só não lembro o nome do amigo Mas é amigo, olha o Vinícius ali Vamos que vamos, vamos que vamos Olha o Tico aí, tá enjoado, hein, Tico, tá enjoado hoje, hein Fala com o pai Vambora, olha o amigo aí Vambora, vambora Olha aí, vambora Vambora Opa Vambora, vambora, vambora Olha isso Olha aí Fala comigo, rapaziada, rolê aqui do desacato Aquele rolê do desacato do amor, tá Vamos ver o que vai ter hoje nesse rolê Fala comigo, o que vai ter hoje aqui Será que vai ter cortadão, borrachão Será que vai ter enquadro O que vai ter nesse rolê Vai ter brisada O que vai ter, hein Fala com o pai Fala com o pai O pai tá no sapatinho aqui com três pininhos Se eu der uma cortada, vai embora dois Se eu der mais uma, eu fico a pé Aí, aí não dá Mas daqui a pouco o pai abastece a brava Fala comigo Vocês estão só de tocar aí, né, seus bravos Dá aquele salve aí Fala comigo de onde você tá assistindo o videozão Videozão do pai, vem comigo Tô nervoso, tô nervoso, tô nervoso Quer já chamar o menino ali Quer chamar no grau Tem que ter muita atenção nesses rolê pessoal Que muitas vezes tem uns emocionados aí Se você não ficar ligado Se você não ficar ligado O cara te joga no chão Amigo, ali vem de longe Ali Será que vai ter brisado hoje pessoal? Fala comigo Fala comigo Assim ou não? Isso muitoестно Fala com vocês Fala com actually E aí Deixa ele Sou E aí Liber Apina Eu 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 unstable Eu Eu spacecraft A Eu Ah, o cara me assou igual uma bala do meu lado Vamo que vamo, hein? Ó, já tá moendo já? Já tá dando borrachão Borrachou, meu irmão Que moto é aquela que borrachou? Nossa, cheiro de pneu Vamo sair tudo que acaba de hora Ah, meu Deus do céu, deixa não, pai Ah, neguinho tá... Olha aí E aí, pessoal, corta ou não corta? Fala com o pai Hã? Fala com o pai Eu não posso ficar atrás de ninguém, não E aí? Fala com o pai Ó, o tio tá, ó Chico quer acabar com o pneu dele É o rolê do desacato, pessoal Eu dei uma segurada ali Que tinha um mano atrás de mim Tu viu que eu dei uma... uma pá Ele já deu um pá pra lá Então tem que tomar cuidado Agora que eu tô ligado no pessoal que fica atrás Mas aviso logo Fica atrás do pai não Porque ela faz pifogo Deixa eu ver se eu consigo parar Ah, Tico, tu morreu o pneu todo, Tico Tu morreu o pneu todo E aí? E aí? Olha o jovem, pessoal aí Tá bom? O pessoal hoje tá enjoado Olha aí Se eu moer aqui eu acabo com o pessoal ali atrás Daqui a pouco o pai morre Daqui a pouco o pai morre Agora acha Ó Ele agarrou ali no moço E tá vendo que ele tá acelerando A brava tá dando uns cois Tá ignorante Tirei o... a fera da jaula E ela tá agitada E ela tá agitada O pessoal pede pra eu morrer Depois que eles morrem Tirar de giro, né? Porque a minha tá abafando geral Tirei o... Tirei o... Tirei o... A mele fica É... Tirei o... Ve lautű Tirei ou... Tirei Cadete E aí E aí E aí Muita atenção nessa hora E aí 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 E aí